Mandar para mim o dor, na casa, amor, a dor, na ator e o amor, isso se engano com o dor Está chegando o grande dia que ele virá Todas as nações da terra virão contemplar Sobre as nuvens com os seus anjos e ao som de trombeta ele virá Com seus olhos flamejantes, coroado de honra e glória ele virá Todo joelho se dobrará, toda língua o confessará Música